Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje, sábado, nós teremos o que a gente não teve no sábado passado, Lobby do Trayhard. O Lobby do Trayhard tem um problema, se eu não fizer a live na semana, eu não consigo fazer o Lobby do Trayhard, porque quem são os Trayhard? Vocês, vocês são os Trayhard. E sabe o que é que eu faço? Sento aqui na cadeira e fico só vendo vocês jogarem. Nossa, é uma maravilha, mano, eu adoro isso. É a melhor coisa que tem de todas. Que aí vocês ficam sentindo na pele o que é o meu Lobby. Mas na verdade, eu acho que é pior, porque muita gente tá ali, meu irmão, como? Querendo demais ali a vitória. E se você não sabe o que é o Lobby do Trayhard, é quando eu estou em live, combino uma hora exata pra entrar dentro da partida, e todo mundo que tá me assistindo, ou grande parte que tá me assistindo ali, tenta entrar na mesma partida. E aí, quem conseguir cair no Lobby junto, caiu. E dessa vez, eu fiz um negócio legal, que eu já fiz várias e várias e várias vezes, que é o primeiro lugar ganhar uma skin. Só antes da gente entrar na partida, eu queria falar pra vocês a respeito do Lobby do Tijolinho. Muitos de vocês estão pedindo pra fazer pelo menos um Lobby do Tijolinho nessa temporada, por conta do escudo do Capitão América, que eu acredito muito que esteja sendo bastante usado pelos tijolinhos. Então, sábado que vem, a gente manda um pelos velhos tempos, pelos velhos tempos de um mês atrás. É um mês? Acho que é um mês. Mas eu também tô curioso pra ver o que esses tijolinhos estão aprontando. Eu ainda não vi, então vou deixar pra ver junto com vocês. Só uma coisa que eu tava esquecendo de falar pra vocês, hoje, às 7 horas da noite, a gente tem live. Sim, sábado com live. Último sábado do mês, vocês sabem o que que é. Live da culinária louca. Uma live relax. Hoje a live vai ser relax, a gente vai fazer macarrão. É, é isso que a gente vai fazer. Então, se você quiser acompanhar, é lá na Twitch, twitch.tv barra patriota. Literalmente, vai ser relax. O negócio vai ser muito relax. Eu acho. Eu comprei um macarrão que eu nunca vi na vida. Uma massa, né? Uma pasta, sei lá. Bom, a gente se vê às 7 horas também hoje. E eu queria falar mais uma coisa. Na verdade, eu queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado os vídeos aqui. Início de mais uma temporada. Agora a gente já, né, tá o quê? Na terceira semana já, praticamente. Passou bem rápido, mano. Passou bem rápido mesmo. Eu acho que agora a gente já tá no nível da temporada que a gente já tá meio que acostumado já com as coisas que a gente tem aqui. Então, obrigado pela companhia de vocês todos os dias aqui. Ladies and gentlemen, vamos pra mais uma. Uma partida em que vocês mesmos vão jogar. Let's do this! Aí. 9h33. Beleza. Se você tiver o passinho dinâmico ou a primeira emote do passe, equipa ela, please. Eita, entrei. Fui filtrado. Nem sei quanto tempo foi. Sei lá, 30, 50 segundos? Talvez. Filtrado com sucesso. Ui! Aqui foi. Oh, oh. Vamos... É a ig... Pra onde é que a gente vai mesmo? É na igreja, não é? Tem mais alguém chegando aqui? Não sei. Talvez sim. Talvez não. Temos, temos. Ei! Tá todo mundo com a emote certa. Meu Deus! Quanto homem-aranha, cara! Beleza, time. Boa sorte. Caraca, conta... E tá cheio de skin bugada, velho. Eu vou tapar minha tela rapidinho aqui pra não mostrar onde eu tô. Vou até tirar o som pra não saber exatamente a hora que eu pular. Não quero influenciar no drop de ninguém, porque... Primeiro lugar, vai ganhar uma skin. De 800 rebucks. A pior skin que eu achar na loja, eu te mando. Aquela. Feia. Cai num lugar aleatório aqui, mano. Rodou no filtro. Ui, caraca, mano. Aí não, hein, galera. Aí foi azar. Uhul! Beleza. Vamos ver se a gente acha um dos nossos. Veremos. Não pousou direito, patriota. Isso aqui tem cara de ser um cracudo do caraca isso aqui, hein, mano. Ah, mas eu não sei se é dos nossos, não. Não parece ser dos nossos, não. Não tenho certeza. Talvez ele esteja extraído. Ele tá atento. Ele tá no game. Ele tá focado. Ó. Ele farma. Ele tá preocupado. Ele tem que se preocupar com o farmer. Tá certo. Tá certo. Deixa eu ver. A gente tem aqui... Skin top. Não se cura. Tá com preguiça da cura. Tá. Talvez também não seja um dos nossos, não. Deve ter o quê? Uns 15 nossos aqui. 10, 12, mais ou menos. É uma responsabilidade grande vocês conseguirem chegar no final. Galera, joga do jeito que quiser. Joga camperando. Joga dentro do carro. Joga parado. Joga no mar. Joga voando. Joga do jeito que quiser, meu irmão. O que é isso, mano? O Ryo Renner descorrendo de... Sem camisa, mano. Tá passando pela seção de bots aqui agora. Passa do nada. É que nem no lobo de tijolinha assim. Passa por uns 10. Seguido. Ó. Isso aqui é bot pra caraca. Tem bastante gente no level 100, tá? Ih, já tá... Esse aqui já tá tunado até o talo, já. Mano, o cara cair aqui. O cara cair nessa parte do mapa. E conseguir pegar um jetpack assim... O cara é largo, tá? Essa roupa aí colada tá toda cagada, velho. Pelo amor de Deus. Tá mandando a técnica. Tá voando. Tá direitinho. Beleza. O nick do cara é agente não, mano. O cara é da Argentina, velho. Galera. Acertei um alvo. Passa o chapolim. Tô brincando. Não compromete a sua jogatina. Calma, relaxa. Não comprometam. Não comprometam. Não comprometam. Uh-oh. O cara tá com o emote errado, mano. O cara tem a de boot certa. O cara é bom, velho. O cara é bom. Por um breve momento, ele tava achando que tava no chat. Mas ele lembrou que não tava. Que ele tava na vida real. Aí ele mandou. Beleza. Boa sorte. É o Shulin Jack esse cara? É o presentinho. Presentinho. Vambora. Estamos todos confiando em você. Vou tirar da tela dele aqui pra não ficar, né? Aleluia onde nós. Pô, mano. Tá embaçado. Difícil. É muita gente no começo também, né, mano? Isso aqui não deve ser player. Ninguém usa essa skin. Ah, tá. Sabia. Ninguém usou aquela skin nunca. Isso aqui é player. Não. Mas por que que tá como anônimo? O bot fica como anônimo? Tem que ser bot. Ele usou shieldão antes de usar o shieldinho. Cara, o bot fica como anônimo. Sabia não. O dano é lustosa. Ele contratou o NPC lá do sul, lá. O que joga granadas. O que joga grenades. Fight Fishing Boy. Não, isso aqui deve ser... Né? Ah, eu buguei, velho. Ih! Vou parar no anônimo. Com o medalhão da... Da Emma Frost. Cheiro de craca. Cheiro de craca. Já gastou todos os boosts, os dashs. Viu que tem um cara. Sentou a bala. Treta pesada. Usando a técnica. Partindo pra cima. Dilizando. Utiliza, atira, puxa. Pra um lado, pro outro. Quer pegar o cara. Deu uma voadinha extra. Revelado o cara. Vai ficar sem combustível. Ele não quer saber. O negócio dele é ficar sem combustível mesmo. Ele tem bolinha. Ele tem combustível. Ele tem tudo. O cara subiu. Ele vai atrás. Não interessa. Bala no maluco. E toma ele pampada. Nossa, quebrou o escuro do cara. Esse cara não sobrevive. Se ele conseguir encostar nesse cara aí... Bolinha. Saiu. Ele não consegue jogar fora. Ele tem que jogar aí dentro. O cara alcança ele. Foi revelado. Conseguiu... Nossa, ele achou a direção que o cara voou, mano. Aí... Não dá. Não tem como sobreviver. Que cara cagado. Que malandragem cagada foi essa. Pelo amor de Deus. É difícil tu achar. Ele foi pro lado certinho, mano. Caraca. Eu não sei do que ele tá tomando dano ali. Deus 80KM. Que skin é essa? É o Brutus? É o Brutus? Caraca. Temos aí, ó. Temos o top 5 aí, hein. Top 5. De Brutus. Brutus é... Dos mocinhos. Eu esqueci qual que é o nome, velho. Rapaz, fica saindo do carro assim, mano. Meu Deus do céu. Eu vi já, irmão. Meu Deus. Calma. Espectro. Espectro. Ele é espectro. Esse cara é o Tskull. Cracudo. Nato. Tá na veia. Eu entendo, galera. Que dá um nervosismozinho na hora de jogar aí, né, mano? Não sei bem. Ih, um dos nossos Homem-Aranha aí, ó. Pode ser. Ei. Beleza. É mais um. Mais um. Mais um pra nós. Mais um pra nós. Já mandou a dancinha. Já acerta. No grau. O Miran é nosso. É um dos nossos. É um dos nossos. É viciado. Tá sendo cercado por medalhões. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Recai. É um cara voando em cima. Não. Foca. Jogatina. Jogatina. É dos nossos. É um dos nossos. Torcendo por ele. Tem que tomar cuidado com o carro que tá atrás de tu. Tá. É o Cracudo fugindo. O Cracudo saiu. Beleza. Tudo bem. Não. Tô ligado. A gente já sabe. Ele tá com medalhão? Não. É o outro cara que tava com medalhão, pelo visto. Nossa. Ele comprou a picareta rara que veio na loja? Ah não. É outra. É outra picareta. Carro vindo pra cima. O carro sabe mais do que... Hum. O carro sabe. Ele tomou muito dano, velho. Hum. É o Thurge do Thurge. Conseguiu voar. Se curando. Tem coragem. O cara tá querendo ir pro bunker. O cara foi pro bunker, velho. Duas curas. O que será feito? Infelizmente... Não deu, meu amigo. Viu, Mini? Tá metendo louco. Voando em cima. O cara tá embaixo. Porque ele ouviu o espaço ali. Tem gente atrás dele. Não. Ele não conseguiu fazer isso, não. Ele não conseguiu fazer isso. Não é possível que o cara deixou ele descer desse jeito. Ele conseguiu levar. Não é possível, irmão. Aí o cara vacilou. Você não pode ficar daquele jeito. Você tem que ficar desse lado aqui. Marcando ali, mano. O cara viajou muito. Pô, você vai curar tudo esse cara aqui. Esse cara vai ficar bem. O Gui Regis é nosso. Certeza. Nossa, olha a skin dele, mano. É, mano. Não. Eu já até sei. Nem precisa dançar que eu já sei. Esse aí eu já sei. Tá com uma kill. Essa skin é velha pra caraca. Ih, caramba. Caraca, o Gui Regis tá sem jetpack. Não. Essa skin é muito velha, mano. Essa skin era de pacote. Do que que era essa skin mesmo, pessoal? Não era de passe. Eu acho que era de pacote. Um dos primeiros pacotes do jogo, eu acho. Opa, ele sabe que tem alguém ali. Eu também não vi, não. Nossa, é um dos nossos também. É 30 entre os nossos. É agora. Foi o segundo pacote por 12 reais. É ele mesmo. É isso aí. Esse pacote, ó. Antigo. Eu nunca vejo essa skin no jogo, cara. Nossa, ele vai levar. Tá preso o carro. Miranha saindo. Nossa, conseguiu pegar outro carro. Ele não consegue alcançar. Cara, não dá. Não dá. Ele vai gastar todas as bolinhas. Meteu o louco. Vai jogar até o escudo no chão. Tá, deixa eu sair aqui que ele ficou tenso, galera. Putz, mano. Era dar o dano só e sair mesmo. Olha ali. Temos um anônimo. Ih. Ih, caraca. Aí sim. O cara quer mandar dancinha de pro player, mano. Caraca, cara. A Pantera tá querendo mandar dancinha de... Nossa, que cagada. A gente traz sorte pra você, tá? O seu cracudo do caraca. A gente traz sorte pra ele, ó. Dash perfeito. Perfeição no desliz. Achamos mais um. Mais um. Mas dá pra saber pela rosa que ele tá ali atrás. É um dos nossos. É um mano vãs. Ih, caraca. Quis mandar de lades e não rolou. De lades não foi. E o From Behind. Essa água, eu sinto que ela atrapalha a dar o deslize, cara. Beleza. Deixa eu ver se a gente acha mais alguém. Que isso, irmão? Caraca. O Miranha, irmão. Caraca, o Miranha. Ele tá com... Ele tá com a arma da boa, velho. É ele mesmo. Só que ele não deu sorte com o loot de... De... De fuga, velho. Então ele tem que usar esse carro aí na sabedoria. E tentar... Pegar... Alguém de lades e desprevenido. Que isso, mano? A Sokatanos tá enlouquecida. Tem cura. O cara manda dancinha, olha. Caraca, mas o... Esse cara não é um de vocês não, tá? O cérebro de vocês é enorme. Aqui... É um dos nossos. Ele tá nervoso. É um dos nossos ou não? Eu não sei. Aí, ele lembrou da cura. É, é um dos nossos. Eu acho que se ele quebra aqueles três negócios de cura ali, ele ficava full. Ia faltar só... Pouquinho. Não, acho que deve ser um dos nossos. Ele agachou, só que ele não tem a emote, eu acho. Ele agachou na hora que eu falei. Ele tá ouvindo. Tá, deixa eu ver se eu vejo outro. Ah, esse pique. Meu Deus, o cara botou a dancinha do tijolo, velho. Calma aí, ele tá com a picareta. Ah, não. Aquela picareta ali é da rainha, não é? Não, não é da rainha, não. É de coração. Eu esqueci de qual sete que é, velho. Eu não lembro. Eita. A Socatano está olhando na live, mano. É do pacote inicial. Do pacote inicial? Não. Eu tô falando da picareta. Eu também achei que era da FNCS, mas não é, não. É agora. Tá irritado. A Socatano vazou. Beleza. Não, tudo bem, galera. Tudo bem. Nossa, isso aqui vai ser o final, isso aqui vai ser... Gabitruco. Caraca, o cara tá jogando de doguinho, velho. O cara tá jogando de doguinho. Não. Tudo bem. Tudo bem. Gabitruco tá no truco. Tá no truco. Ó o Teus de novo. Teus tá vivo. Brutus com tudo sob... Me precipitei. Nesses longos e perfeitos. Conseguiu. Ah, tem um cara rotacionando. Homem-Aranha. Tá ligado na ciência. Temos um cara marcando. Ó, cara. Eu vejo essas skins aqui, mano. Sem sacanagem. Eu não sei se acontece com vocês, mas me dá uma nostalgia muito grande, cara. Eu fico... Caraca, mano. Dá vontade de usar skin. Eu vejo o cara usando uma skin dessa aqui e me dá vontade de usar essa skin, velho. É só que eu não tenho essa daqui do espectro. A minha é da sombra. Eu achei esse capacete aí esquisito. Cara. Pô, me lembra... Pô, me lembra... Nossa senhora, mano. Cara, o Todícia tá ferrado aí, mano. Aquele spray monstro! 63 de dano. Eu não sei se era o mesmo cara que tava do lado dele. Hum, hum. Tem que... Galera, lembra que tá a craca, mano. Você tem que ficar atirando muito tempo. Pode ter alguém vindo te marcar. Toma cuidado, velho. A craca é assim. Caiu dois. O que é isso? Olha o Enego, mano. Com a mochilinha top. Tem o cara atrás dele. É NPC? É NPC, né? Provavelmente é NPC. Esse aqui acho que nem um dos nossos não, hein? É ele um dos nossos. Oi. Oi, oi, oi. Esquece. Falei errado. Joga na calma. Joga no foco. Raposa Gamer! Hum, raposa tá em apuros, hein, mano? Sem mobilidade, raposa. Carro do Metallica. Carro do Metallica, meus amigos. Tá, ele tá jogando a sabedoria. Tem um jetpack aqui na frente. Ele vai. Ele vai. Pega esse jetpack. Pega ele, pega ele. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Meu Deus. Tá no lobby errado. Esse aqui tá no lobby errado. 100%. Tá, raposa Gamer virou... Raposa Gamer não vai durar pra nada. Raposa Gamer, o cara tá rushando. Ele tá jogando nele. Ele tá curando... Oh my gosh. O cara tá rushando a raposa. Ele sabe que a raposa tá perdida. Tem mais gente. Raposa tomou de cima. Agora vai tomar from behind. Raposa down. Tem um jetpack ali pra tu, mano. Pega o jetpack. Cadê? Ih, caraca. Roubaram o jetpack. Tá com o medalhão. Meu Deus. Já era. É o fim. Juntos vindo com tudo. Ele tem jetpack. O cara não tem. Bala no cara. De release. Se curou. Cacto nele. Cacto no cara. Cacto em todo mundo. Meu Deus, cara. Onde é que foi parar aquele outro jetpack, mano? Que tava ali? Eu não entendi. Tá. A gente tem o WA. O WA não é dos nossos, não. Eu acho que nem o WA nem o Salser ali. Agora eu não lembro se o WA é, não. Acho que não. O WA é dos nossos. Esquece. Peço perdão. Nossa, o cara tá jogando de maia, velho. Caraca. O cara... Não queria falar nada, não. Mas o cara é bom, caraca, hein, mano. Putz, grilo. O cara tá de maia. Ó o Salser. O Salser não é dos nossos, não. Passa a Salser. A Salser tá se curando toda, mano. Passa o intruso. Passa o bambu. Toma cuidado, galera. Não passa ninguém, não. Foca no game. Hum, tão chegando. É o Brutus. O Brutus quer sangue. Não, o Brutus não. É a que tá com a boneca, do pacote. Não é. Eu não sei quem é. Tá correndo. Pra caraca. Doguinho. Traído. Tomou muito dano. Nossa, quebrou o escudo. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Traição. A Salsa. Meu Deus do céu. Tá, temos... Calma aí. Vamos com calma, galera. Vamos com calma. Cara, eu tô assistindo. Eu tô deitado na cadeira. Peço perdão. Ele não conseguiu passar naquele cacto. Brutus ainda vivo. Tô de controle. Homem-Aranha. Eu tô de cia. Na função. Tô de cia. Tem que tomar cuidado que a Salsa tava perto. Meu Deus. O Brutus tá em apuros. Não sei quanto de dano o Brutus levou. O Brutus tá saindo. A Salsa tá atirando nele. Não tem gasolina. Sem gasolina. Tá em choque. Vai acabar. Acho que o Brutus tá ali embaixo. Tentando. Dog in. Partiu pra cima. Meteu o louco. Deu dois tiros. Tomou 30 de dano. Virou as costas. Esqueceu do cara. O que é que eu tô sendo, velho? O cara tá revelando todo mundo. O Brutus ainda vivo. Alto de cia. Fazendo rotação. Sem bolha. Viu a maia. Balão na maia. Bala aqui. Bala lá. Voa de um lado pro outro. Todo mundo atirando. Quem que tá atirando no Miranha? Miranha tomando bala. Bolha. É o Dog in. O Dog in vive. Que loucura é essa? Beleza. A Salsa tá só o pó, maluco. A Salsa tá só a Salsa. Se curando no meio da rua. Como é que pode? A Salsa matou o Brutus. Vai se curar full. Nossa. Meu Deus. Loucuras acontecendo. Salsa partiu pra cima. Do Dog in. Vai levar o Dog in. O Dog in não segurou. Meu Deus. A Salsa vai ganhar. A Salsa tá full vida. Meu Deus. Revelou. Revelou. Tá revelado. Ele sabe. O mal vai vencer. O mal venceu. Não deu. Ah, não dá, cara. Chegando no final da partida ali. Cara, esse cara cagou muito em se curar daquele jeito ali. Mas muito. Muito, 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 muito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar quem tirou em segundo lugar. É o Star Lord. Tá, já tem o Nick já. Tá anotado com sucesso. Não. Parabéns, Star Lord. Star Lord que levou. Não, aí é nada mais justo do que o cara que tirou ali e segundo. Tá bom. Não tem que ganhar a partida. Senão é sacanagem, velho. Você já é muita ansiedade jogar assim? Cara, eu falo pra vocês, mano. Tem bot no lobby? Tem bot, mas é craca, malandro. Vocês ficam achando aí que é brincadeirinha. Ih, 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 ali, né? Putz. Esqueceu lá como o Patriota. Esquece o pote ali atrás. A gente coloca na tua tela durante literalmente 30 segundos. Você se cura errado e esquece a cura depois no chão. Aí, mano. Quer falar de mim? Aí é brincadeira, né, mano?